Submarino da Ocean Gate sofre implosão e restos são encontrados. Olá e bem-vindo ao canal Vida dos Famosos. Aqui estão as últimas notícias sobre um incidente recente envolvendo um submarino da empresa Ocean Gate. Vamos lá! As peças de metal do submarino chegaram ao porto cobertas por uma lona, conforme registros da imprensa canadense. Infelizmente, durante a implosão, as fibras de carbono que faziam parte do submersível se estilhaçaram, de acordo com as investigações em andamento. A guarda costeira informou que médicos especializados irão analisar os materiais encontrados para verificar se são compatíveis com os ocupantes do veículo. Restos do Titã, como o submarino era chamado, foram descarregados no porto de St. John, na província canadense de Nelfordlands. Autoridades relataram à mídia internacional que profissionais médicos dos Estados Unidos serão responsáveis por conduzir uma análise detalhada dos possíveis restos humanos. Esses restos foram cuidadosamente recuperados junto aos destroços no local do acidente. Fique ligado para mais informações sobre esse caso em desenvolvimento. Continuaremos acompanhando os desdobramentos e traremos atualizações em breve. Esse foi o resumo das últimas notícias sobre o incidente com o submarino da Ocean Gate. Para mais informações e atualizações, continue acompanhando o canal Vida dos Famosos.